Olá turminha do Infantil 5, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, a nossa aula de hoje é de natureza e sociedade. Hoje nós vamos estudar sobre a moradia. A moradia é muito importante para nós, pois todos nós temos que ter a nossa casinha, a nossa moradia. Cada pessoa tem a sua casa e a moradia serve para nos proteger, nos abrigar do sol, da chuva. E aqui eu trouxe para vocês três exemplos de moradias. Essa casinha é feita de palha, essa de madeira e essa de tijolo. Vocês lembram? Alguma historinha, olhando para essas casinhas. Então, essas casinhas são as casinhas dos três porquinhos. Vocês conhecem essa historinha, né? Bem legal, a que contou já essa história para vocês em uma aula passada já, né? Então, os três porquinhos construíram as três casinhas para se proteger de quem? Do lobo, né? Isso, do lobo mau. E a tia trouxe também para vocês hoje uma poesia bem legal. Mas antes da poesia, vamos cantar a música da casinha? Vocês conhecem, uma música bem conhecida. Vamos lá. Era uma casa tão engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer xixi, porque pinico não tinha ali. Ela era feita com muito esmero na rua do bobo número zero. Gostaram da musiquinha? Legal, né? Essa música da casinha. Então, agora a tia vai contar para vocês a poesia. Quem escreveu essa poesia foi Elias José. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa foi feita toda de lata. Quem mora nela é a barata. E essa casa é tão elegante. Quem mora nela é o elefante. E eu já estava esquecendo, de repente, que não falei na casa da gente. Então, gostaram da historinha? Então, agora, nós vamos para a nossa atividade no livro. Certo? Peguem todos o livro de natureza e sociedade para a gente resolver a nossa atividade de hoje. Então, crianças, continuando, né? Como a tia falou no início. Hoje, nós vamos estar aprendendo um pouco sobre moradia e os tipos de moradia, né? A tia apresentou para vocês três tipos de moradia. A casa de madeira, a de palha e a de tijolos. Então, a tia também contou para vocês, né? Uma história bem legal. Poesia que foi escrita por Elia José. O nome da poesia é A Casa e o Seu Dono. É isso? Como nós sabemos, toda casa tem o seu dono. Então, vamos lá agora. Abra um livro na página 97. Com a ajuda de um adulto, cante a canção abaixo. Depois, responda a pergunta. Aqui tem uma música. A Casa. O nome da música. Minha casa é bonita. Minha casa tem valor. Minha casa é muito rica. Porque nela habita amor. Tem até cachorrinho. Ele é de estimação. De manhã, quando eu acordo, ele me faz um carinho. Muito alegre, ele late. E abana o rabinho. Às vezes, uma briguinha. Que faz parte do viver. Em casa, a liberdade de falar e de ouvir. É um dever. Tralalalalala. Tralalalalala. Na minha casa, eu sou feliz. Tralalalalala. Meu coração, assim me diz. Tralalalalala. Então, na nossa casa, a gente é feliz com a nossa família. Então, a música fala de quê? Você vai pintar. Fala de uma casa? Fala de um carro? De um pouco? Ou de um lápis? Você vai pintar a imagem a que a música se refere. Certo? Na página 98. Pinte a gravura do lugar que mais se parece com aquele onde você mora com a sua família. Aqui, ó. Tem três gravuras aqui. Você vai pintar aquela que mais se parece com a sua casa. Certo? Vamos cantar. A música que a tia cantou no início. Está aqui, novamente. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não. Porque na casa não tinha chão. Na página 99, vocês vão estar respondendo assim. Ouça a leitura das perguntas abaixo e responda as questões, marcando um X nos quadros. Certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Onde você mora é tranquilo ou é barulhento? Aí você vai estar marcando. Essas respostas são pessoais. A sua moradia é feita de quê? De barro? De palha? De madeira? De cimento? De tijolo? Ou de papelão? Você vai marcar a opção de que é feita a sua moradia. A sua moradia é grande ou pequena? Depois você vai desenhar no espaço abaixo a sua moradia. Na página 100. Cada família mora em um lugar diferente do outro. Cubra os pontinhos e pinte a casa que mais parece com a que você mora. Aí aqui nós temos, ó. Um prédio. Casa de alvenaria, que é de tijolo. Temos o sobrado. Temos a casa de madeira. A oca. E a palafita. Também é de tábuas. Certo? Ela é construída em cima de madeira, de tábuas. Certo? Você vai estar cobrindo o tilhado. E vai pintar a que mais parece com a que você mora. Na página 101, temos os tipos de moradia. Como a Tia explicou no início. Existem diferentes tipos de moradia. Com a ajuda da sua professora, recorte as imagens. Continuando na página 101. Vocês vão recortar os tipos de moradias. Os tipos de moradia. E vão estar colando no seu lugar adequado. Casa terra. A casa que continua na terra. Prédio. Oca. Sobrado. E vão estar colando no seu lugar adequado. Os tipos de moradia. Certo? Na página 103, vocês vão cobrir o pontilhado e pintar a imagem de acordo com a legenda. Janelas, paredes, ó, telhado. E vão estar pintando, certo? Então, nossa aula de hoje fica por aqui. Tchau. Ótimo final de semana. Beijo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL